Amém 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 Dâ防 Dâ one Ah Naniya upe na uye, puti ni unha amsê Naniya upe na uye, puti ni unha amsê Puti ni unha amsê, puti ni unha amsê Mountain mover, barrier breaker A one way need a fish you do na blow my mind A one way need a man, puti ni unha amsê Yehoa e, yehoa e A one way need a man, puti ni unha amsê Yehoa e, yehoa e Yehoa e, yehoa e Yehoa e, yehoa e Yehoa e, yehoa e Naniya upe na uye, puti ni unha amsê Naniya upe na uye, puti ni unha amsê Tidula da wa pa na uye, leti ni unha amsê Naniya upe na uye, puti ni unha amsê Tidula da wa pa na uye, leti ni unha amsê Naniya upe na uye ma d' Jumara oie, putinu anam se, Yehoa e Jumara oie, putinu anam se, Yehoa e Yehoa e, Yehoa e Yehoa e na kuko mbiakeno, na'ya Kaniye upena uye, putinu anam sez Jiu okana ora nah seu Kaniye upena uye, putinu anam sez Que ela ganhou a morte de um beso Na clima e testemunho Perdoa de revelação Oh, 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 oh Oh, 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 oh O dia do nada a ser Mãe lula Mãe lula Mãe lula Mãe lula Mãe lula Naniya hupe na uye, mútilo unam se Yehoa, you are terrible, oh hwn Naniya hupe na uye, mútilo unam se You are terrible, oh hwn You are terrible, oh hwn Your name is Yehoa Se você é o que é o que é o que é? So you are about to what only you can do So you are about to what only you can do I know in testimonies, God's up in revelation Oh, I want you to know, yeah But you know what I'm saying Oh, I want you to know, yeah I know in testimonies, God's up in revelation Oh, I want you to know, yeah Oh, I want you to know, yeah I want you to know, yeah Oh, 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 I want you to know, yeah Amém ouéquentão, oh, yeah Putina o dano, sen Yoa You are done to what only you can do You are done to what only you can do Your name is Yoa 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 You are done to what only you can do You are done to what only you can do Your name is Yoa Yoa O que você quer dizer? Aleluia!